Olá, eu sou a Luciana, como vocês conhecem, vou interpretar o papel da Fátima. Para os amigos, a Fatinha. Ela nasceu em França, trabalhou toda a adolescência dela, toda a infância, a adolescência, na feira com os pais. Tinha uma relota de fazer farturas. O resto, as outras pessoas da feira eram todas familiares. Uns eram donos da pista de carrinhos de choques, outros da roda gigante. Tudo em família. Ela cansa-se de andar sempre com as bagagens de um lado para o outro e procura estabilidade. Quero estabilidade e procuro emprego em Lisboa, no centro do país. E é muito bem recebida pela Lé, que é a dona do espaço onde ela vai trabalhar, que é a pensão. E a Fátima é uma menina muito fresca. Muito vaidosa, muito senhora do seu nariz, muito genuína. Diz o que pensa, não tem maldade. Corre o mundo à procura do homem da vida dela, porque ela quer casar e ter filhos. Só que só lhe aparecem bandidos. A Fátima é uma querida, é muito acarinhada pelas pessoas, gostam dela. E ela é muito prestável também. Tem o sotaque do norte, o sotaque autêntico do norte. Não é aquela imitação, é mesmo o verdadeiro sotaque do norte. Eu fiz um estudo muito aprofundado sobre as expressões que se usam mais no norte do país, para poder introduzi-las também no texto e tornar a personagem ainda mais verdadeira. É a primeira vez que construo um personagem de raiz, o que me dá imenso gozo. Divirto-me imenso a fazer este papel. Então, uma das expressões do norte, que a Fatinha vai usar muito na novela, é... Na feira, amor, toda a gente me perguntava se meu pai era terrorista. E eu dizia, porquê? Então porque tu és uma boamba, amor. É, sim a Fatinha. Tenho imensos amigos no norte, amigos do coração. E basta me conviver com eles um, dois dias e apanho logo muita coisa deles. O sotaque, eu venho logo para Lisboa com o sotaque mais carregado. É maravilhoso. Tenho outra que é a Joinha do Orebes. A Fatinha é única, porque é uma Joinha do Orebes. O Orebes é que não tem a sorte e até na mantra. Percebes? Oh, baby. E pronto, é uma personagem muito divertida que eu adoro fazer. E acho que vocês também vão gostar. Não percam a novela, porque está muito forte, muito boa. E vai, com certeza, capturar a vossa atenção. Tchau, tchau. . Tchau, tchau.